Hoje o país tem três doenças em destaque atreladas à respiração. Os casos de síndrome respiratória aguda grave, Covid-19 e rinovírus e tem o vírus causador da bronquiolite influenza, registrado em diversas regiões. Algumas dessas condições registraram aí uma redução de incidência na população, mas crescem as ocorrências, por exemplo, de bronquiolite influenza. Então, como diferenciar esses quadros de virose e o que fazer diante desses sintomas? São perguntas recorrentes e é sobre esse assunto que a gente conversa agora em estúdio com o infectologista Peron Ribeiro. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia, ao estúdio do Balanço Geral Manhã. Eu aproveito para citar que amanhã é o dia do infectologista, não é isso? De antemão, parabéns, antecipado. E falar desse assunto, as viroses que assolam o país como um todo, fala-se em Covid, fala-se nessa síndrome grave respiratória, fala-se em bronquiolite, bronquiolite, são diversas situações e que às vezes tem um quadro sintomático muito semelhante, não é isso? Como diferenciar o que fazer diante dessa quantidade aí de situações relacionadas à respiração? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia três. Bom dia a todos aí do Balanço Geral. Realmente, a gente tem várias viroses que a gente diz que são afeta respiratória. E muitas vezes a distinção entre elas é algum detalhe. Os tratamentos também são direcionados específicos e são comuns a elas, não mudam muito. Mas, assim, tem algumas situações que a gente pode distinguir. Vamos fazer uma analogia, digamos aqui. Todas estão relacionadas muitas vezes a um período sazonal e, por vezes, pós-chuvas. Então, a gente tem essas situações. Comparando uma chuva, digamos assim, numa cidade, a gripe, a influenza, seria aquela chuva forte que lhe abate. Aquela chuva forte que causa grandes estragos. Aquela pessoa que diz que foi atropelada por um caminhão, essa é um sintoma, digamos, da gripe. Você tem sintomas respiratórios, tem muita moleza, mialgia e lhe deixa de cama. Esse é o sintoma principal, digamos, da gripe. Aquela chuva que é despretensiosa, mas que pode virar uma enchente, digamos que seria a COVID, digamos. Você tem sintomas também respiratórios, muitas vezes, falta de apetite e falta também alteração do gosto, paladar. E pode descompensar com o quadro respiratório, principalmente após os sete dias de sintomas. Então, a COVID, ela complica mais no final. O rinovírus seria aquela chuva de verão, vem rápido e vai rápido. Vem rápido e vai rápido. Então, comparando seria isso, com sintomas também respiratórios. E a gente tem uma particularidade, que é a bronquiolite. A bronquiolite seria específica, aquela chuva que afeta determinada casa. Seria aquelas casas que têm crianças, especialmente crianças abaixo de dois anos. Então, é causada pelo vírus sinal respiratório e tem uma particularidade que afeta os bronquios e pode complicar o quadro respiratório, precisando de uma demanda, muitas vezes, de internação. Então, fazendo esse paralelo com as chuvas, digamos assim, essa analogia, a gente tem aí as principais causas das viroses respiratórias. Lembrar que também, às vezes, tem que fazer diagnóstico diferencial também com outras viroses não respiratórias, tipo a dengue, que não predomina os sintomas respiratórios, e as gastroenterídeas também, que também nessas épocas a gente tem. O predomínio seria alterações gastrointestinais, como náuseas e vômitos. Mas causando aquela moleza, aquele desconforto, aquela apatia do organismo. O que muita gente tem tido, agora recente, eu digo assim por colegas próximos aqui de profissão, é a questão da bronquiolite, que a gente não costuma ouvir falar, mas que sim, ela pode se agravar e complicar a situação aí do paciente. Pois é. Ela é mais específica na faixa etária menor de dois anos, que a gente tem mais complicações nessa faixa etária. Não quer dizer que o adulto também não possa ter. E é uma característica delas, afetar o... Inicia respiratório superior e afeta os broncos, causando insuficiência respiratória. Muitas vezes demanda uma assistência maior nessa parte respiratória, necessitando, às vezes, de internação hospitalar. Esse é o cuidado. No contexto, todas elas podem demandar uma assistência à saúde. Elas podem vir grave. E o ponto seria, quando eu afeto o sistema respiratório, que eu preciso da demanda hospitalar. Ou, se ela perdura por mais de três a cinco dias, já chama a atenção para uma possível gravidade também. Doutor, a gente está num período que ele é um pouco complicado e a favor de vírus, né? A gente está num momento aqui em que realmente é comum esse quadro viral, né? Principalmente quando se fala de uma síndrome atrelada a essa questão da respiração, do pulmão, toda essa situação. Para a população de casa, o que fazer? Pela manhã está chovendo muito, a pessoa vai e pega um resfriado. Na verdade, é um vírus ali, se prolonga, passa para outras pessoas também e cria toda aquela sazonalidade, a virose, como a gente realmente cita na prática. O que fazer, né? Ainda é recomendado o uso da máscara? Isso é necessário? Muito bem. O que é que você pode fazer para evitar durante os sintomas dessas infecções? Logicamente, uma dieta sempre saudável, rica em vitaminas, principalmente vitamina C, a gente pode evitar as complicações ou pode evitar as próprias viroses. Alimentação, exercício, sono, atividade física, são situações que melhoram a sua imunidade como um todo, melhoram o seu organismo, podendo evitar determinadas viroses e outras doenças. Durante a fase viral, o que tem, o tratamento é direcionado para os sintomas. Então, se tem febre, você vai usar um antitérmico, analgésico. Se tem sintomas respiratórios ou sintomas gripais, um descongestionante, é possível também usar. Mas caprichar o quê? Na hidratação e se for o caso, inalação com soro fisiológico, principalmente no caso da bronquiolite, para melhorar esses sintomas respiratórios. Hidratação, sintomáticos e repouso. Tem que ter repouso. Tem que ter repouso. Eu, por exemplo, peguei a gripe na Semana Santa, fiquei dois dias de repouso, de cama, sem poder sair, sem vontade. Mas aí deu o exemplo, né? Sem vontade. Então, essas medidas são para todas, para todas as viroses. A hidratação, repouso e sintomáticos específicos, para tosse, para descongestionante, para febre. Então, é direcionado para os sintomas. Maravilha. A gente agradece, sim. E a gente tem, no caso, as vacinas. Sim, tem que vacinar. A vacina seria o nosso guarda-chuva protetor. É o guarda-chuva, de verdade. A vacina lhe dá poderes ao organismo para fazer o combate e evitar essas viroses ou minimizar os efeitos da doença. Evitar as complicações, principalmente. Evitar as complicações. Então, atenção aí para a questão vacinal, da gripe, da covid, lembrar bem que é importante você fazer para evitar esses problemas. Essa atenção especial. Então, doutor, a gente agradece demais a sua presença aqui no nosso estúdio para emitir justamente essa mensagem, né? A mensagem do autocuidado. Você cuidando de si, você também consegue até cuidar do outro. Então, essa é a informação que a gente queria passar. Um excelente dia ao senhor. Muito obrigada por ter vindo. E você é sempre bem-vindo a voltar com esses e outros assuntos. E parabéns pelo dia de amanhã, mais uma vez. Eu agradeço, Três. Obrigado. Daí, gente. Obrigada novamente. E olha, essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arrobaobgmanhã.pi, combinado? Obrigada. Obrigada.